E aí galera, eu vim anunciar aqui o sorteio da Plus, eu vou fazer um sorteio aqui de um mês de Plus, então para se inscrever, se precisa colocar sua ideia nos comentários, é isso, já está participando, também se precisa dar um like e se inscrever caso já não seja inscrito. O sorteio vai acontecer quando o canal chegar a 200 inscritos, então, e quando o vídeo chegar a 20 likes, então tem que ter esses dois, o vídeo tem que ter 20 likes, o vídeo na descrição, esse vídeo daqui, e o canal tem que chegar a 200 inscritos, então fui!